A Biologia da Criança Bruce Lipton Final do capítulo 2 Experiências da vida dos pais moldam o perfil genético das crianças Sabemos que as regulagens geradas pelo meio ambiente, descritas acima, podem ser passadas de geração em geração. Um estudo importante publicado pela Universidade de Duck em 1º de agosto de 2003 sobre biologia molecular e celular mostra, por meio de experiências com ratos, que um ambiente rico pode ter influência mais forte que as mutações genéticas. Waterland e Dirtle, 2003 Nesse estudo, cientistas observaram os efeitos de suplementos dietéticos sobre ratas preens com genes de cutia. Este tipo de rato costuma apresentar pelagem amarelada e obesidade extrema, o que predispõe a doenças cardiovasculares, diabetes e câncer. Imagem Legenda As irmãs cutias Fêmeas cutias de um ano de idade geneticamente idênticas Suplementos, metiladores da doadora, materna, alteram a coloração da pelagem de amarelo para marrom e fazem com que a incidência de obesidade, diabetes e câncer seja reduzida. Foto Cortesia de Dirtle e Waterland Continuando o texto Na experiência, um grupo de cutias mães amarelas e obesas recebeu suplementos ricos em metil do tipo encontrado em lojas de produtos alimentares. Ácido fólico, vitamina B12, betaina e colina. Esses suplementos foram escolhidos porque muitos estudos mostram que o grupo químico metil está associado a modificações genéticas. Ao entrar em contato com o DNA, esses nutrientes modificam as características das proteínas cromossômicas reguladoras. Se elas se juntam ao gene e o envolvem, a carcaça de proteína não pode ser removida e as informações do gene não podem ser lidas. Assim, o DNA metilato pode impedir ou modificar a atividade do gene. Dessa vez, as manchetes de dieta supera os genes estavam corretas. Ratas que tomaram metiladores tiveram filhotes de tamanho e peso normais e pelagem marrom, apesar dos genes cutia que herdaram da mãe. Já as que não tomaram os suplementos produziram filhotes amarelos, com tendência a ingerir quantidades muito maiores de alimentos que os filhotes marrons e que dobraram de peso muito mais rápido que eles. A fotografia mostra claramente as diferenças, embora os dois ratos sejam geneticamente idênticos, têm aparência completamente diferente. Um é alto e marrom, enquanto o outro é amarelo e obeso. Outra diferença é que o amarelo é diabético, enquanto o marrom é totalmente saudável. Outros estudos mostram que os mecanismos epigenéticos são um fator importante em diversas doenças, entre elas o câncer, os problemas cardiovasculares e a diabetes. Na verdade, apenas 5% dos pacientes de câncer ou que apresentaram problemas cardiovasculares podem atribuir suas doenças a fatores hereditários. Willett, 2002 A mídia alardeou a descoberta do gene do câncer de mama, mas deixou de mencionar que 90% dos casos desse tipo de câncer não está associado a genes herdados. A maioria ocorre por alterações induzidas pelo ambiente e não por genes defeituosos. Kling, 2003 Jones, 2001 CEPA, 2000 E Baylin, 1997 As evidências epigenéticas foram tantas que alguns cientistas mais tradicionais começaram a mencionar o nome de Jean-Baptiste de Lamarck, o evolucionista antes tão desdenhado que acreditava que os traços adquiridos por influência do ambiente podem ser transmitidos. A filósofa Eva Jablonka e o biólogo Marion Lam declararam em seu livro publicado em 1995 Herança epigenética e evolução A dimensão Lamarckiana Abre aspas Nos últimos anos, a biologia molecular mostrou que o genoma é mais amplo e suscetível ao ambiente do que se imaginava. Mostrou também que as informações podem ser transmitidas aos descendentes de várias maneiras, Não apenas por meio da sequência básica do DNA Fecha aspas Jablonka e Lam, 1995 Bem, voltamos ao ponto em que iniciamos este capítulo O ambiente Em meu trabalho de laboratório, pude testemunhar diversas vezes o impacto do ambiente modificado nas células que estava estudando Porém, foi somente no final de minha carreira de pesquisador em Stanford que a mensagem se tornou mais clara em minha mente Percebi que a estrutura e a função das células endoteliais, da mucosa dos vasos sanguíneos, se modificavam dependendo do ambiente a que eram expostas Quando eu adicionava produtos químicos anti-inflamatórios à cultura, as células se transformavam rapidamente em macrófagos Os limpadores do sistema imunológico, responsáveis por eliminar corpos estranhos Mais interessante foi constatar que mesmo após eu ter destruído seu DNA com raios gama, elas ainda se transformavam Ou seja, mesmo funcionalmente enucleadas Essas células endoteliais conseguiam modificar seu comportamento biológico em resposta a agentes inflamatórios Da mesma maneira que faziam quando tinham seus núcleos intactos Isso me mostrou claramente que apresentavam algum tipo de controle inteligente, apesar da ausência de genes Lipton, 1991 20 anos se passaram desde que meu mentor, Irv Kondisberg, me orientou a analisar o ambiente quando as células estudadas adoecem Mas somente agora compreendo exatamente o que ele quis dizer O DNA não controla a biologia e o núcleo não é o cérebro das células Assim como eu e você, elas são moldadas pelo ambiente em que vivem Então finalmente entendi a célebre frase É o ambiente, sua besta A biologia da crença Bruce Lipton Final do capítulo 2 Experiências da vida dos pais moldam o perfil genético das crianças Sabemos que as regulagens geradas pelo meio ambiente, descritas acima, podem ser passadas de geração em geração Um estudo importante publicado pela Universidade de Duck em 1 de agosto de 2003 Sobre biologia molecular e celular Mostra, por meio de experiências com ratos Que um ambiente rico pode ter influência mais forte que as mutações genéticas Waterland e Dirtle, 2003 Nesse estudo, cientistas observaram os efeitos de suplementos dietéticos Sobre ratas preens com genes de cutia Este tipo de rato costuma apresentar pelagem amarelada e obesidade extrema O que predispõe a doenças cardiovasculares, diabetes e câncer Imagem Legenda As irmãs cutias Fêmeas cutias de um ano de idade geneticamente idênticas Suplementos metiladores da doadora materna Alteram a coloração da pelagem de amarelo para marrom E fazem com que a incidência de obesidade, diabetes e câncer seja reduzida Foto Cortesia de Dirtle e Waterland Continuando o texto Na experiência, um grupo de cutias mães amarelas e obesas Recebeu suplementos ricos em metil do tipo encontrado em lojas de produtos alimentares Ácido fólico, vitamina B12, betaína e colina Esses suplementos foram escolhidos porque muitos estudos mostram que o grupo químico metil Está associado a modificações genéticas Ao entrar em contato com o DNA Esses nutrientes modificam as características das proteínas cromossômicas reguladoras Se elas se juntam ao gene e o envolvem A carcaça de proteína não pode ser removida E as informações do gene não podem ser lidas Assim, o DNA metilato pode impedir ou modificar a atividade do gene Dessa vez, as manchetes de dieta supera os genes estavam corretas Ratas que tomaram metiladores tiveram filhotes de tamanho e peso normais e pelagem marrom Apesar dos genes cutia que herdaram da mãe Já as que não tomaram os suplementos produziram filhotes amarelos Com tendência a ingerir quantidades muito maiores de alimentos que os filhotes marrons E que dobraram de peso muito mais rápido que eles A fotografia mostra claramente as diferenças Embora os dois ratos sejam geneticamente idênticos Tem aparência completamente diferente Um é alto e marrom Enquanto o outro é amarelo e obeso Outra diferença é que o amarelo é diabético Enquanto o marrom é totalmente saudável Outros estudos mostram que os mecanismos epigenéticos São um fator importante em diversas doenças Entre elas o câncer, os problemas cardiovasculares e a diabetes Na verdade apenas 5% dos pacientes de câncer Ou que apresentaram problemas cardiovasculares Podem atribuir suas doenças a fatores hereditários Willett, 2002 A mídia alardeou a descoberta do gene do câncer de mama Mas deixou de mencionar que 90% dos casos desse tipo de câncer Não está associado a genes herdados A maioria ocorre por alterações induzidas pelo ambiente E não por genes defeituosos As evidências epigenéticas foram tantas Que alguns cientistas mais tradicionais Começaram a mencionar o nome de Jean-Baptiste de Lamarck O evolucionista antes tão desdenhado Que acreditava que os traços adquiridos por influência do ambiente Podem ser transmitidos A filósofa Eva Jablonka e o biólogo Marion Lam Declararam em seu livro publicado em 1995 Herança epigenética e evolução A dimensão Lamarckiana Abre aspas Nos últimos anos A biologia molecular mostrou que o genoma é mais amplo E suscetível ao ambiente do que se imaginava Mostrou também que as informações podem ser transmitidas Aos descendentes de várias maneiras Não apenas por meio da sequência básica do DNA Fecha aspas Jablonka e Lam 1995 Bem Voltamos ao ponto em que iniciamos este capítulo O ambiente Em meu trabalho de laboratório Pude testemunhar diversas vezes o impacto do ambiente Modificado nas células que estava estudando Porém, foi somente no final de minha carreira de pesquisador em Stanford Que a mensagem se tornou mais clara em minha mente Percebi que a estrutura e a função das células endoteliais Da mucosa dos vasos sanguíneos Se modificavam dependendo do ambiente A que eram expostas Quando eu adicionava Produtos químicos anti-inflamatórios A cultura As células se transformavam rapidamente Em macrófagos Os limpadores do sistema imunológico Responsáveis por eliminar Corpos estranhos Mais interessante foi constatar Que mesmo após Eu ter destruído o seu DNA Com raios gama Elas ainda se transformavam Ou seja Mesmo funcionalmente enucleadas Essas células endoteliais Conseguiam modificar seu comportamento biológico Em resposta a agentes inflamatórios Da mesma maneira que faziam Quando tinham seus núcleos intactos Isso me mostrou claramente Que apresentavam algum tipo de controle inteligente Apesar da ausência de genes Lipton 1991 20 anos se passaram Desde que meu mentor Irv Konesberg Me orientou a analisar o ambiente Quando as células estudadas adoecem Mas somente agora Compreendo exatamente O que ele quis dizer O DNA não controla A biologia E o núcleo não é O cérebro das células Assim como eu e você Elas são moldadas Pelo ambiente em que vivem Então finalmente entendi A célebre frase É o ambiente, sua besta E o núcleo não é